O Lula, aí é um absurdo, chamou os organizadores do AgriShow, que é o principal evento do agro no Brasil, de fascistas. Ele falou, não sou eu que tô falando, já não bastava o genocida Bolsonaro, né? O fascista Bolsonaro. Agora, os organizadores do maior evento de agro do Brasil foram chamados de fascistas. A gente vai mostrar esse discurso do Lula. Ele, que inclusive o seu governo agora tá falando em assentamentos emergenciais, depois de ser pressionado pelo MST. Então, assim como o Lula, tem até novelinha agora, que trata o homem do campo, o fazendeiro, como vilão, e o MST como pobre coitado, como herói, na verdade. E aqui eu vou sempre discordar disso. Vamos ver o discurso do Lula e esse confronto constante do Lula contra o agronegócio no Brasil. E aí eu quero saber sua opinião. Coloca aí o discurso do Lula, que mais uma vez, uma pessoa que é tão contra o discurso do ódio, eu achei bem amoroso, bem carinhoso esse discurso aí. Vê aí. Tem a famosa feira da agricultura lá em Ribeirão Pedro, que alguns fascistas, alguns negacionistas, não quiseram que ele fosse na feira. Desconvidaram o meu ministro. Eu falei pro Fábio, não fique nervoso. Não fique nervoso, não perca a cabeça, que a agricultura brasileira não é só isso. E eu chego aqui na Bahia, enquanto os companheiros do agronegócio, me entregando um convite, pra vir na segunda-feira mais importante do país, aqui na Bahia, e eu quero dizer que eu venho dessa feira, só pra fazer inveja pros mal caráter de São Paulo, que não deixaram o meu ministro participar. Olha aí, ó. Olha aí. Mal caráteres, e além de tudo, mal caráteres não, ele falou mal caráter, né, que ele não falou no plural. A gente sabe que às vezes tem essa limitação. Então, mal caráteres e fascistas. Foi como ele se relacionou aos organizadores do Agro Show. E ele disse que eles proibiram, né, desconvidaram o seu ministro. Não é nada disso. Só adiaram a participação dele, porque na abertura iria o Bolsonaro e provavelmente não queriam ali esse encontro. Mas não teve, não foi desconvidado. Pediram pra adiar a visita do ministro. Agora, que discurso carinhoso, né, Sales? O amor venceu, pelo jeito. O amor venceu, o amor venceu. Na verdade, é o seguinte, na verdade, Asmar, primeiro que ele não foi desconvidado, coisa nenhuma. Isso é mentira, é mentira. Eu sei exatamente o que aconteceu, porque o presidente do Agro Show, o cara muito meu amigo, que foi secretário de agricultura aqui em São Paulo, que é o Chiquinho Maturro. Ele não desconvidou o Fávaro, coisa nenhuma. O Fávaro já não queria vir, porque ele sabia que não ia ser bem recebido aqui em São Paulo. Quando o Chiquinho Maturro, presidente do Agro Show, telefonou pro Fávaro, por uma mera cortesia, dizendo, olha, o Sindicato Rural de Ribeirão Preto, que é um dos organizadores do Agro Show, convidou o presidente Bolsonaro pra estar presente aqui na abertura. E, portanto, eu queria te deixar a par de que pode ser que fique algum mal-estar ali. Aí, o próprio Fávaro falou, é, mas então é melhor eu não ir. Ele falou, não, não precisa não vir. Se você estiver incomodado com isso, venha no dia seguinte. Ele não disse não venha no dia. Ele disse, você tem a opção de, se não quiser vir no dia, vir no dia seguinte. Portanto, nem desconvidado ele não foi. É mentira. Mentira do Fávaro. É que ele sabia que ele ia ser vaiado, porque, como ministro da Agricultura, o cara falou... Aliás, é interessante lembrar o seguinte. No começo do mandato do Lula, 1º de janeiro desse ano em diante, o MST começou a fazer essas barbaridades todas de invadir propriedade. E o próprio Fávaro, ministro da Agricultura, falou, não, o MST é mal compreendido, ele não é tão ruim assim e tal. Aí a turma do agro desceu o sarrafo nele. E eles começaram a perceber que havia um sentimento na sociedade brasileira de forma generalizada, contrário a essas invasões e esses crimes perpetrados pelo MST no campo. Aliás, não muito diferente da turma do Boulos aqui na capital. Bom, o que acontece na prática? Eles começaram a mudar o discurso. O próprio Fávaro, que até então dizia que o MST estava desinformado, começou a dizer que era contra as invasões. O próprio Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, começou a dizer que as invasões não tinham sentido, que aquilo estava descalibrado. E o Padilha, o ministro das Relações Institucionais, também condenou verbalmente as invasões de propriedade. Então, veja que o governo mudou um pouco a temperatura das suas posições sobre o MST, não porque ele seja contra o governo Lula, mas pelo simples fato de que percebeu na sociedade uma visão contrária a essas invasões. Então, essa declaração do Lula, ela se baseia numa mentira, é mentiroso contumaz, mas essa se baseia numa mentira que é o fato de que o Fávaro não foi desconvidado e ela revela mais uma vez que o amor não venceu. Na verdade, venceu o revanchismo, o ódio e eu tenho pra mim que o Lula tá variando um pouco, tá batendo o pino, porque tá falando muita besteira sobre muitos assuntos, né, quer dizer... Não, ele chamando de fascista e os organizadores... Xingando o agro de São Paulo. O agro de São Paulo não fez nada contra o Fávaro. Quem fez a descortesia de inventar que tava sendo desconvidado foi ele, Fávaro. É mentira que ele foi desconvidado. É mentira. Né? Agora, realmente, o meio agrário brasileiro, o setor produtivo, que emprega, que trabalha e tudo mais, ele é contrário a essas posturas do governo do Lula, que são posturas de apoiar, efetivamente, quem desrespeita o direito de propriedade, quem depreda e tudo mais. E isso vai ficar claro na CPI do MST, na CPI das invasões de terra. E vale a pena lembrar, eu quero saber se alguém da roda quer falar também sobre esse assunto, que o Galípolo, né, agora diretor do Banco Central, e além dele, quem foi o outro foi o Alckmin, o vice, o vice-presidente, foram na feira do MST. Ou seja, é um governo conivente, é um governo conivente não, é um governo que apoia o MST, Nelson. Porque se eles estão lá na feira, Alex, se também quiser falar sobre o assunto, o Alckmin é o novo diretor do Banco Central na feira do MST, deixa claro, o governo está com vocês. Mas não é nem só isso, Tiago, a gente precisa se lembrar que o MST participou da campanha do Lula. Então, eles irem na feira é mais do que previsível, na verdade. Agora, o MST participa da campanha, depois que vence as eleições, faz indicações para cargos importantes no governo. Então, assim, a gente já sabe que vai ter uma abertura. Depois, quando eles invadem as terras lá no sul da Bahia, eles têm uma reação muito fofinha do governo, dizendo que iriam mediar um conflito como se não fosse crime. Então, a gente foi tendo uma série de fatos que indicam que o MST e o PT são co-irmãos, estão andando de mão dadas. É isso que está acontecendo. Não, e são tão co-irmãos, né, Alex? Calma que eu vou te dar a palavra, eu sei que você já está aí agoniado. São tão co-irmãos que o Stedley estava na China. Isso eu sempre faço questão de deixar claro. O que o líder do MST foi fazer na China? Isso ninguém vai me explicar. ninguém. E além dele, ainda tinham dois sindicalistas, era uma colônia de férias. Mas o governo já deixou claro, apoia o MST. É, mas uma coisa, tem duas coisas aí que são relevantes no que você falou que eu acho interessante a gente comentar. A primeira é o fato que absolutamente nada que está sendo feito por esse governo é uma surpresa, pelo menos não para mim. Tudo que está sendo feito foi amplamente divulgado pela campanha do então candidato Lula e eles estão simplesmente cumprindo tudo que os eleitores dele querem. Ou seja, quem votou no Lula está tendo o que quer. O resto, não. Então ele resolveu governar para uma parte do Brasil, que nesse caso é a metade. Para a metade do Brasil ele vai fazer o que essa metade quer e por resto não vai fazer nada ou vai complicar. Ele mesmo já falou, né, que a classe média não precisa do Estado. Exatamente. A questão do Galípolo eu acho mais séria. Porque o Galípolo entrando numa função do Banco Central que ainda é complicado porque ele acabou de assumir a presidência do Conselho Administrativo do Banco do Brasil então ele não pode ter os dois cargos enfim no Banco Central. Mas é assim, ele, assim, a gente volta um pouco naquela questão que você falou antes do juiz do Supremo. Não existe liturgia do cargo nenhum no Brasil. É uma bagunça total. O cara quer entrar no Banco Central e sabe que o mercado financeiro que é o regulado pelo Banco Central que é quem ele tem que com quem ele vai ter que conversar não é muito fã do MST pra não falar outra coisa, né? E aí a opção dele antes de ir pro Banco Central que ele tá postulando é falar não, eu vou na feira do MST vou tirar foto com o Sted com o Sted não foi? Foi com outro. Não, foi com outro líder. Enfim, com outro líder do MST. Aí você fala poxa, mas sabe que ele não pensa de fazer as coisas ou é de propósito? Eu já acho que é de propósito que é pra mostrar eu tô vindo que é pra fazer exatamente o que eu quero que é o que vocês essa metade do Brasil quer e o resto que se dane. Isso que parece muito claro não só do Galípolo como em geral do governo, né? Pronto. Bom, vamos lá. São muitas provocações, viu? Eu queria até ouvir aqui os deputados presentes quais são os projetos que eles estão apresentando pra de fato instituir aqui a pequena propriedade no Brasil que é uma pauta eu acho curioso o seguinte os liberais de forma geral eles defendem o capitalismo o liberalismo o MST quando defende acesso à terra para o pequeno proprietário nós estamos aqui defendendo o capitalismo em última instância a Inglaterra que é um país liberal fez reforma agrária lá já desde do ano 1500 se apropriando de terra e distribuindo terra pra muita gente mas a reforma agrária da Inglaterra é como o Arthur Duval falou dando tiro no carro não, não, não não tem que dar tiro é por isso que eu fiz a pergunta aqui para os deputados que estão aqui presentes qual é o projeto que eles estão apresentando que é curiosidade minha de verdade quais são os projetos que estão sendo apresentados pra gente resolver o problema agrário no Brasil nós temos no Brasil uma brutal concentração fundiária no Brasil pra um país que tem 8 milhões de terra é inaceitável que nós tenhamos brasileiros não criminosos mas brasileiros que queiram plantar e não conseguem plantar algumas reparações aqui tá não vamos ficar com lacração do tipo esse governo é contra agro Tiago me desculpe se é lacração ele chamou o seu organizador chamou a fila do agro de fascismo eu vou explicar desculpa ele é contra o agro não, não, tá bom ok tem a sua posição eu discordo mas ok vamos pegar o governo Lula lá quando assumiu 2003 o Brasil exportava grãos a exportação no Brasil era de 60 bilhões de dólares o governo Lula quando saiu são dados, tá isso aqui não é que o Volnei acha aí que teve procuração do Lula pra falar isso aqui aumentou a exportação pra 200 bilhões de dólares cara, pra um governo que é contra o agro cara, a gente teria criado um monte de foi no governo Lula foi por causa do governo Lula não, não não por causa de uma contingência não, não o que eu tô dizendo é o seguinte que se houvesse crítica se o Lula fosse contra o agro negócio ele impediria isso de alguma maneira então não se trata disso agora você sabe muito bem que o Lula declarou guerra ao agro não, não vocês estão inflando eu acho que vocês estão inflando uma pergunta importante eu acho que aqui é preciso fazer uma você que fez a pergunta agora você vai ter que escutar dois aspectos importantes uma com relação ao agro e a produção agropecuária que é a sua última colocação de que no início do governo Lula lá atrás houve um aumento esse aumento não tem nada a ver com a atitude governamental você teve uma mudança mundial a favor dos commodities agrícolas o Brasil por características geográficas de solo de clima e mais do que isso por um avanço das tecnologias produtivas conseguiu aumentar substancialmente sua capacidade de produção no momento em que o mundo já estava e a China preponderantemente aumentando o consumo de proteína animal por uma questão de aumento de renda na China o mérito do governo ou o demérito do Lula nesses aspectos é zero ele nem ajudou nem atrapalhou ali foi uma questão de demanda mundial por commodity agrícola principalmente proteína animal os chineses melhoraram de renda e portanto quiseram passar a comer carne carne de boi carne de porco frango e assim vai Brasil o grande produtor teve a oportunidade de se aproveitar dessa janela de exportações e graças a sua capacidade de produção seu território sua produção agrícola principalmente ele conseguiu aproveitar isso mas os Estados Unidos também aumentou a sua produção agrícola a Austrália aumentou a sua produção agrícola não tem nada a ver com o Lula o mérito do Lula nisso é zero e o Lula realmente declarou guerra ao agro na sua opinião? eu acho que o Lula tem aí veja bem o que precisa definir o que é agro o que o Lula é contra do agro é óbvio que ele não é contra a produção no sentido de se você tem carne se você tem frango se você tem não é isso que ele é contra é que o agro traz consigo uma série de conceitos inerentes à população do interior do Estado questões relativas ao direito à legítima defesa a defesa da propriedade privada a uma visão mais conservadora do conceito de família do direito enfim uma série de aspectos subjetivos que são das pessoas que convivem no agro e é contra esses aspectos subjetivos que o Lula se insurge e é contra essas essas visões que ele vai contra é óbvio que ele não quer arrancar a plantação de soja do Brasil não é isso mas é que o perfil das pessoas que compõem o agronegócio brasileiro esse perfil destoa do que o Lula gosta do que a esquerda em geral gosta das pessoas não do agro propriamente dito agora só por último aqui o tema reforma agrária o Brasil tem o direito e o governo que foi eleito do Lula obviamente tem esse direito de escolher dar maior ênfase aos programas de reforma agrária afinal de contas foi eleito e está dentro da sua discricionariedade política escolher aprofundar isso mas o histórico do governo do PT no Brasil não demonstra uma correlação entre essa alegada vontade de fazer a reforma agrária e fazê-la de verdade Lula foi presidente durante oito anos você teve mais seis anos da Dilma eu pergunto se há realmente uma vontade do governo da esquerda em fazer a reforma agrária por que que não fez naqueles 16 anos de governo que se passaram o que a gente eu conheço esse assunto profundamente porque eu estou há muitos anos envolvido com isso o que que a gente viu ao longo dos governos de esquerda do Lula e da Dilma e eu incluo aqui nessa visão também os anos os oito anos do Fernando Henrique que nesse aspecto questões agrárias quilombolas sem terra e tudo mais se assemelha muito com o governo do PT muito demais o que que a gente viu ali na verdade a gente viu ao longo desses anos todos uma espécie de captura política da pauta da reforma agrária uma captura política dessa pauta do sem terra dos quilombolas da demarcação de terra indígena de criação de unidades de conservação como objetivo político mas a hora que você vê os assentamentos eu fui em muitos assentamentos do INCRA Brasil inteiro fui no Amazonas fui em Rondônia fui no Pará vim aqui em São Paulo eu conheço vou dizer dezenas de assentamentos o que que aconteceu na prática o movimento sem terra que não é só o MST a frente nacional de luta é a via campesina são vários eles invadem a área o INCRA foi lá criou um assentamento muitas vezes sequer pagou desapropriou aquele proprietário que teve a sua área utilizada para fins de reforma agrária instalou as famílias nos assentamentos mas não deu título de propriedade por quê? porque ao não dar o título de propriedade o governo Bolsonaro deu centenas de milhares de títulos de propriedade o governo Bolsonaro a gente tem números foram 400 mil títulos e no governo Lula em 8 anos foram 98 mil todos os anos do Fernando Henrique 8 anos os anos do Lula mais 8 e mais 6 da Dilma ou seja 8 8 mais 6 22 22 anos de governo de esquerda deu menos título do que o Bolsonaro em 4 anos então eu te pergunto quem fez mais reforma agrária no Brasil a esquerda ou o Bolsonaro foi o Bolsonaro o Bolsonaro deu mais títulos o que a esquerda fez? colocou essa turma numa espécie de situação de favela rural os caras passaram a ser massa de manobra do INCRA INCRA esse como bem colocado aqui que hoje tem uma série de dirigentes que não tem nenhuma outra qualificação além de apenas terem sido membros do MST então o que houve nesses 22 anos de esquerda foi uma instrumentalização uma manipulação dos movimentos agrários ao contrário dos 4 anos do Bolsonaro que falou bom já que essa turma está sentada vamos fazê-los andar com as próprias pernas deu os títulos com os títulos a pessoa pode acessar o financiamento agrícola assistência técnica e tudo mais agora há uma questão a ser respondida e vocês eu gostei que vocês dessem a resposta eu não quero ficar inclusive o Jordi também nosso colega em 1988 quando a constituição criou a função social da propriedade havia um volume de pessoas egressas do campo vivendo nas cidades e que em tese queriam voltar a viver no campo pessoas que tinham até algum grau de vocação para o agro pessoas que saíram do campo porque não tinham terra foram viver nas cidades e aí criou-se essa lógica da função social da propriedade hoje passados 30 e tantos anos da nossa constituição a grande maioria dessas pessoas já não estão mais lá para pedir acesso à terra quem está engrossando as fileiras do movimento de invasão de propriedade são pessoas que nunca viveram no campo as pessoas estão sendo arregimentadas nas cidades para ir protestar no campo e dizer que querem terra essas pessoas não tem vocação para ser produtor rural e o que acontece na prática demais no Brasil você dá o lote para essas pessoas ela não tem vocação para a vida no campo a vida no campo é muito difícil você tem que trabalhar todo dia acordar cedo plantar não é um negócio você fala assim a segunda eu não vou fazer eu faço na quarta não a vida no campo é uma vida para quem tem vocação e garra para aquilo lá e para quem conhece conhece então o que acontece Asmar muita gente está sendo assentada ou levada para esses movimentos ao campo sem nenhuma vocação para isso recebe o lote e ato contínuo vende o loja ilegalmente porque não pode então entrega o lote para outro e volta para engrossar para engrossar a fileira do movimento então só para acabar a minha fala aqui diferentemente de 1988 onde você tinha um grande contingente de pessoas com uma certa vocação para o campo e não tinham terra hoje a maioria dessas pessoas não tem sequer a vocação para o campo esses movimentos viraram apenas e tão somente ou na sua esmagadora maioria massa de manobra política esse pessoal não quer a terra ela quer um pretexto para continuar protestando invadindo e até como fez o Zé Rainha aqui por isso que ele foi preso em flagrante extorquindo e ó essa vocação que ele disse que não tem vocação do campo o próprio Arthur Duval já falou já que muitos também além de não ter vocação para o campo estão lá para fazer bandidagem porque estavam armados quando ele foi numa invasão de terra para você testemunhar o que acontece foi ameaçado soltaram fogos quando ele entrou tipo tipo tráfico de droga ó tá entrando inimigo hein avisa o dado e deram inclusive tiro no carro onde estava o Arthur Duval e ele tem inclusive isso em vídeo também vou passar a palavra para ele antes de passar a palavra para o Arthur Duval você quer dar a sua resposta e o Jordi também já tá ali louco para falar Jordi vou te deixar falar também sobre essa situação do MST inclusive sobre a CPI pode falar deputado eu quero deixar claro aqui que eu não tenho uma procuração do movimento para defendê-lo nem teria como eles não tem CNPJ mas eu como cidadão tendo opinião e eu tenho esse direito independentemente de ter o CNPJ eu diria assim eu acho que usar essa expressão organização criminosa ela é uma generalização que é como te chamar por exemplo de fascista ou de invasor de terra porque um monte de grileiro invadiu a Amazônia e desmatou ilegalmente imagino que você tem sofrido essas críticas faz parte a política é assim exatamente a política é assim então vamos tomar um cuidado de novo a minha questão central aqui é resolver o problema agrário de acesso à terra se eventualmente tem crime tem que ser combatido então eu acho que os parlamentares que estão aqui presentes podem apresentar um projeto se o governo defenda a sua proposta de fazer a reforma agrária mas eu vou propor nesses termos aqui é contribuição para o debate a gente ficar e eu entendo o embate político o deputado eu entendo o debate o embate político quer dizer o governo está aí para governar e a oposição está para fazer oposição eu quero dar um salto de qualidade na reflexão sobre o papel da oposição a oposição olha é contra mas apresenta o projeto para tentar aprimorar e reconheça os avanços por exemplo no Brasil hoje 70% do que nós comemos em casa vem dos pequenos agricultores não, não, não essa informação está sendo repetida exaustivamente não é verdade a pequena produção agrícola a agricultura familiar que não tem nada a ver com o PT nem com o MST falta usando o argumento de agricultura familiar como se fosse olha o MST está produzindo a agricultura familiar pode ser a pequena família o pequeno produtor eu compreendo inclusive o Pronaf que existia foi em suspenso inclusive diminuiu pena que o Kim não está mais aí que eu brinco com ele os primos do Kim aqui que produzem hortaliça no entorno de São Paulo não tem nada a ver com o MST não tem nada a ver com o MST as granjas de bar as granjas não tem nada a ver com o MST mas a produção familiar de agricultura familiar que não tem nada a ver com o MST pelo menos não total tem uma certa coincidência é de 23% alguém sacou esse número de 70 guarda isso aí para nunca mais repetir a pequena produção agrícola brasileira dos pequenos agricultores familiares é de 23% mas aí não dele não dele que não é sua não, não, não eu não estou te acusando eu já vi esse número 70 o que eu estou falando é que aí a fake news pode aí a fake news pode só fazendo aqui só fazendo uma correção quando a gente está falando que 70% que a gente compra de fato você tem razão quando a gente vai ao supermercado quando fazemos a compra ao supermercado muitos produtos que estão no nosso carrinho ele vem das grandes corporações de setores que são oligopólio que dominam os setores as grandes companhias que produzem grande propriedade rural cuja mercadoria cujo produto vem da grande propriedade o que eu estou chamando atenção aqui é o seguinte e aí é um é um convite que eu faço para o debate para o bom debate a gente para equacionar a questão da terra vamos pensar em políticas de assentamento objetivas com métricas reconhecendo que o problema da concentração fundiária no Brasil é um problema e veja e aqui eu acho que o Brasil pelas características territoriais que tem eu não acho que é um problema nós já vamos discutir isso eu não acho que é um problema veja bem só uma coisa essa visão de pequenos produtores assentados que é isso que você está defendendo ela foi verdade em 88 quando você fez a constituição hoje passados 35 anos melhor ainda não é mais verdade a produção agrícola ela tem um nível de tecnologia de investimento de tudo quanto é coisa que você insumos que você precisa para poder produzir que a pequena propriedade tá essa realidade serve desde os pequenos proprietários Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná até aqui no estado de São Paulo em determinadas regiões são pequenas propriedades ela só se vale ela só é verdadeira para produtos de alto valor agregado tá quando você fala por exemplo o sujeito gosta de comer rúcula orgânica beleza mas você não vai alimentar 210 milhões de brasileiros com rúcula orgânica rúcula orgânica é para quem tem renda alta vai aqui na Santa Luzia e compra rúcula orgânica a sociedade brasileira o volume de pessoas precisa de arroz, feijão, carne e ovo tá e isso tudo é propriedade grande para quem não é vegano é para quem não é vegano lógico não e para quem não é petista porque o petista ganhou picanha mas o resto das pessoas o resto das pessoas precisa de o Lula deu picanha para todo mundo só para uma parte da picanha já caiu o preço aí deputado já caiu o preço o preço já caiu da picanha e você falou também do projeto para os parlamentares elaborarem um projeto de lei para punir não precisa já está na lei que o bandido que invade a propriedade do outro é preso e a reforma agrária também já tem regra eu não estou te falando a reforma agrária já tem regra o INTRA já tem regra não estou dizendo isso se alguém invadir a terra de alguém armado ele tem que ser preso os parlamentares os parlamentares de oposição que apresentam os projetos também de melhoria da reforma agrária que melhorem os projetos é isso que eu estou dizendo você falou para punir para punir os movimentos não mas a própria lógica da reforma agrária mas a lei já está clara a lei já existe o Vonei falou da reforma agrária você já tem a regra de como se faz reforma agrária num documento administrativo em portarias ministeriais do INTRA já está lá a regra qual é que é a regra o estado brasileiro o governo federal que tem a opção de fazer isso foi eleito para a constituição exato está lá está na constituição ele faz um levantamento como é que funciona a reforma agrária no Brasil você faz um levantamento de qual é a demanda de assentamentos num determinado estado da federação é o INCRA que tem que fazer não é o INST nem ninguém é o INCRA o INCRA diz e distribuir a terra da União não as propriedades privadas distribuir as terras da União para efeito de política agrária que é disso que eu estou falando ele faz um levantamento de quantas pessoas tem para serem assentadas se você não tiver terras públicas suficientes e a maioria dos estados não tem porque as terras devolutas já foram na sua maioria redestinadas o que o governo federal está autorizado a comprar áreas desapropriar áreas pagar essas áreas e aí ele faz o assentamento que é o INCRA que faz e entrega esses lotes para a sociedade é isso que foi feito lá atrás só que nunca entregou o título o Bolsonaro veio e deu título para essas pessoas e falou olha agora ao invés de vocês continuarem sendo tratados clientelisticamente pelo INCRA no sistema de dependência que é o que havia vocês a partir de agora andam com as próprias pernas vocês vão receber financiamento do Banco do Brasil vão ter assistência técnica da CATE que é a casa da agricultura vocês vão andar com a própria perna então já tem para te responder já tem um modelo para fazer o que que precisa implementar o governo do Bolsonaro pegou o modelo que já tinha não criou nada e implementou ao invés de transformar essa turma em clientelismo é isso que eu estou te dizendo o Duval quer falar também você quer concluir porque o Duval tem muito só para dizer eu discordo dessa prática do assistencialismo acho que não tem o que as pessoas querem é terra para produzir e para viver da forma como eles escolheram então acho que tem que ter vamos pegar o exemplo do PRONAF o Programa Nacional de Agricultura Familiar que direciona recursos a custos mais baixos para o pequeno agricultor eu acho fundamental você citou o caso dos financiamentos do Banco do Brasil fundamental para o pequeno agricultor então eu acho eu acho exagero e por isso que eu tenho insistido nessa narrativa aqui de tratar o MST como uma organização criminosa que eu acho um exagero um exagero porque você pode ter foco então permita aqui Vidoval com todo respeito quando você diz assim olha eu fui a feira do MST não me deixaram entrar eu entrei foi invasão é como eu chegar aqui na Jovem Pan e falar o seguinte olha não foi na feira foi no assentamento não não que seja mas se não estava autorizado a entrar não podia entrar mas ok o Silvão Ney entra aqui mas assentamento agora tem autorização para entrar calma aí não eles estão invadindo a terra de alguém sem autorização para quem é a terra quem é o dono da terra calma peraí é a União é a União não sei o assentamento que você estava depois você pode até falar sobre isso mas por exemplo eu entro aqui na Jovem Pan e digo que você diz não eu vou subir direto não você tem autorização não tem não eu não posso eu não posso entrar e invadir então eu não posso chegar numa festa se eu não estar meu nome na lista entrar sem autorização ok então faz parte do jogo político né olha vou mostrar aqui o cara com o facão na mão aí a gente não discute o seguinte qual é a política agrícola que está sendo proposta qual é a política de assentamento que está sendo proposta qual o desafio da gente diminuir o grau de concentração fundiária no Brasil o país de novo eu insisto nisso os países ricos fizeram a sua reforma agrária e aí a reforma agrária que eu estou dizendo é com o distrito de terra eu entendo essa questão da pequena propriedade da escala de produção do nível de consumo mas aqui não está se tratando disso está se tratando assim das pessoas que querem ter o espaço para produzir e de maneira regularizada se tiver criminalização se tiver tem que ir para a justiça para resolver o problema e cumprir a lei objetivamente mas ainda assim eu gostaria de ouvir os deputados sobre a proposta de como a gente avançar então aqui na reforma agrária no Brasil quais são as propostas que estão sendo colocadas no congresso hoje e para finalizar aqui minha fala eu acho o seguinte eu acho que o agronegócio ele não é inimigo do Brasil até porque Deus é brasileiro então nós temos características favoráveis de terra, sol agora o que me preocupa é que o Brasil a gente fala nós estamos falando do agro e nós estamos esquecendo de outros setores da economia que são fundamentais você citou o caso do setor agrícola que incorpora muita tecnologia isso é verdade e ela desemprega estruturalmente o desemprego e muitos trabalhadores do campo vão para as cidades e aí entra o problema da reforma urbana de o acesso à moradia nós temos vários prédios da União por exemplo nas cidades que são fechados me desculpe eu acho que tem que ser objeto de política habitacional de maneira organizada é uma ação que o Estado tem que tomar agora eu não posso chegar e simplesmente criminalizar o movimento porque ele faz uma reivindicação né então se for assim eu vou me criminalizar porque eu critico o Banco Central pelo absurdo da tragédia que eles praticam agora eu vou falar pode vir aqui Cris porque eu não estou criminalizando o movimento pelo que ele prega eu criminalizo eu chamo pra mim é organização criminosa bando de bandido bando de vagabundo eu chamo eu sou um que chamo generalizo sabe por quê? porque o que o MST faz hoje é só isso o MST só faz isso ele não propõe nada ele invade terra dos outros como você disse ah não é tá politizando porque ele tava com facão meu amigo se um cara invade qualquer terra com facão ele é criminoso ele é bandido em qualquer lugar ninguém tá politizando se ele tá com arma de fogo invadindo a casa de alguém vocês adoram falar de armamento não é? sem regulação tem isso que eles estão armados lá sem nenhum registro da arma sem autorização pra usar então pra mim é bandido sim porque é o que eu falo ô Volney eu vou passar por tudo os grineiros com arma também que matam o Yanomamis por exemplo criminoso criminoso eu nunca falei que grineiro que mata ué não é criminoso mas você me diz que o MST não é criminoso aí pra mim que tá hipocrisia pra mim se tem alguém de direita que comete crime é criminoso eu não defendi criminoso agora se o MST não para de cometer crimes a gente já listou aqui o Pavinato já listou 15 crimes cometidos nós estamos criminalizando o movimento social sim porque o movimento social deixa isso acontecer se o líder desse movimento que é o Stedley não faz nada pra mudar essa situação é um movimento criminoso sim porque o líder deles apoia essa situação se o líder falasse não, não invadam ele convocou invasão se o líder tá convocando invasão o movimento é sim criminoso mas é invasão que tipo de propriedade? a propriedade privada não mas a propriedade da união não, não, não eles falam terras improdutivas o que eles dizem terras improdutivas quem define se essa terra é improdutiva ou não? é contra a Constituição a terra da Suzano a terra da Suzano não era improdutiva não, não tô dizendo isso da Embrapa não era improdutiva vocês estão pegando um caso localizado pra criminalizar o movimento que defende a reforma agrária veja a reforma agrária tem que ser feita nos termos da lei e de acordo com a Constituição mas não tá sendo feita então é criminoso não mas o que eu tô dizendo é que vocês estão criminalizando o movimento por um ato um não por um ato o que o MST faz hoje sem ser invasor de terra mas eu quero ver a mesma veemência para os grileiros que invadem a Amazônia e que matam e que traficam madeira ilegalmente de novo é dois pesos duas medidas se nós vamos criminalizar publicamente eu criminalizo se é criminoso eu criminalizo perfeito é isso aí deixa eu dar um pitaco aqui primeiro começar pela sua definição de criminalizar o movimento todo por um pedacinho você comete um crime não é porque todos os dias da minha vida eu não cometi crime e naquele dia que eu cometi crime eu deixo de ser criminoso não se eu não cometi crime o ano inteiro mas um dia do ano eu cometi o crime eu sou um criminoso então o MST é a mesma coisa ah mas ele não cometeu crime no A, B, C, D, T tal caso aqui ele cometeu então é um movimento criminoso esse é o primeiro ponto mas antes disso eu queria fazer uma eu queria fazer uma construção aqui porque assim eu me compadeço de você cara você tá aqui contra todo mundo e eu não vou ficar apontando o dedo eu vou tentar estruturar uma resposta pra que você entenda o porquê que não é raso você dizer que o MST é um movimento criminoso na tua fala inclusive você disse você disse já três vezes hoje que ah que Deus é brasileiro e tal eu vou discordar de você e vou mostrar que eu não sou um liber bobo porque você porque os liberais que não sei o que lá eu vou te mostrar como eu não sou liber bobo eu discordo dessa fala porque nós tivemos desafios absurdos do agronegócio pra que a gente conseguisse produzir o que a gente produz hoje o Brasil é um país do hemisfério sul verticalizado ou seja o clima a vegetação tudo é muito diferente entre o Brasil é diferente por exemplo dos Estados Unidos da Europa dos Balcãs onde você pega ali é tudo horizontalizado o clima é igual as estações bem definidas aqui no Brasil é tudo uma bagunça o inverno tem dia quente o verão tem dia frio no Amapá é um clima completamente diferente do Rio Grande do Sul as terras férteis de São Paulo inclusive foram muito muito difíceis de você pegar o que você conseguia plantar aqui pra plantar lá no Planalto Central que é outra coisa diferente e muito o que ajudou a gente a conseguir progredir nessa questão do agro foi inclusive a Embrapa que é um órgão do governo então eu não vou vir aqui igual a Liber Bobo dizer porque o Estado não tem papel nenhum nisso então o Estado tem algum papel a Embrapa como eu disse um órgão governamental foi um órgão importante pra que a gente vencesse desafios geológicos do Brasil que até Deus não foi muito brasileiro ali não mas vamos lá o subsídio inclusive do agro aqui é muito baixo em relação ao resto do mundo né então eu sei mas dá pra você dizer que não dá nem pra eu ser um Liber Bobo e falar é só a iniciativa privada que faz não dá e não dá pra falar o contrário ah o Lula cresceu não dá então a gente vai ficar nessa nessa garra retórica mas o fato é o seguinte o que que acontece aqui no Brasil e eu até tô com o Salles quando ele disse que o Lula deve tá batendo o pino porque ele fala umas coisas que fala meu não tá ajudando ninguém nem a própria base o fato é o seguinte cara quando você tem aqui no Brasil um modus operandi e você tem de fato o Salles expôs aqui a complexidade que é quando você fala de reforma agrária você tem que levar o contexto onde a constituição o período em que a constituição foi criada o período que nós estamos vivendo hoje quando você vê toda essa complexidade o que que o MST faz e por isso dá pra dizer sim que eles são um movimento criminoso eles tem um modus operandi de por conta própria definirem eles o que são ou não terras produtivas e tomarem pelas próprias mãos o justiçamento então eu vou te dizer porque eu fui ver cara as terras de Suzano no sul da Bahia não só as terras de Suzano mas as terras de pequenos proprietários que eu inclusive fiz entrevista com eles qual é o modus operandi desses caras eles invadem armados encapuzados tiram as pessoas de lá pegam indígenas colocam nessas terras e dizem ó a discussão aqui é pra saber isso aqui é ou não é não é cara foi um bando de bandido que entrou armado tirou a família de lá colocou um escudo humano que são os indígenas vulneráveis ali e aí eles dizem não mas veja então eu entendo que há um problema complexo no Brasil que há que necessita solução e você tá no teu papel de cidadão de apontar o dedo pra deputado e falar qual a tua proposta ok só que você perde no debate cara quando você fala que toda essa complexidade pode ser ter um caminho cortado pelo MST fazendo ato criminoso não dá cara entendeu então até eu que tô tendo empatia com você cara e vendo todo mundo aqui eu querendo que você se saia não dá cara quando você se apoia no MST pra dizer não eles não são não dá bicho eu tô dizendo pra não criminalizar o movimento social é isso que eu tô dizendo eles não são movimento social movimento social é o MBL que tem CNPJ que responde pelos seus próprios atos agora um movimento cujo modus operandi como eu falei invadir armado propriedade privada não dá não dá você mesmo diz na tua fala assim você não pode entrar numa festa que você não foi convidado se eu não posso entrar numa festa que dirá numa propriedade produtiva cara não cara não faça isso mesmo que fosse mesmo que fosse mesmo que fosse eu vou passar a palavra pro Jordi vou te devolver que o Jordi já tá ali há um bom tempo querendo falar Jordi pode falar o que você tá pensando sobre toda essa discussão que é uma discussão boa a gente vê o quanto tá gerando de debate e agradecendo aí a audiência o nosso debate vai continuar continua com a gente pode falar Jordi tá com o volume tá sem áudio abre o áudio ó vamos ver se vai voltar foi vamos lá eu nem tava nem tava querendo manifestar minha opinião não porque Ricardo Salles é um cara que tem tanto conhecimento fala com tanta propriedade sobre isso foi ministro do meio ambiente conviveu de perto com tudo o que o governo Bolsonaro fez com relação aos assentados por mais de 400 mil títulos de propriedade entregues muito mais que qualquer outro governo isso aqui é somente uma resposta pro Volnei com relação a essa questão de qual é a nossa proposta pra resolver a reforma agrária a reforma agrária ela tá na constituição e você vê né o PT ficou 3 anos no poder e nunca promoveu a tal reforma agrária o MST se comporta não só como um movimento criminoso mas um movimento satélite do PT que sabe muito bem que não é a intenção do governo não é a intenção do PT promover a reforma agrária eles são utilizados politicamente uma massa de manobra e ficam sempre gritando querendo fazer a reforma agrária a reforma agrária sabendo que aquilo ali nunca vai acontecer e o modus operandi é um modus operandi criminoso sim quando o Volnei diz que nós não podemos criminalizar o movimento porque é um movimento social que briga por algo um direito constitucional ele se equivoca porque o modo que ele que ele faz o modo que é feito pelo movimento como bem disse o Arthur ele não está previsto na constituição ele é criminoso no mínimo seria um exercício arbitrário das próprias razões por quê? quem é que define qual é a propriedade que não é produtiva e a propriedade não produtiva não é uma propriedade simplesmente que ela ela não esteja com alguém morando com alguém produzindo se o cara está pagando seu imposto em dia ela já tem o pressuposto que é uma propriedade produtiva ela já cumpre a sua função social por isso que ela não pode ser objeto de reforma agrária e aí quando você vê um movimento que toma à frente o papel de que deveria ser do governo ou do judiciário para dizer qual é a terra que não cumpre a função social ou é improdutiva e invade e comete crimes crimes de danos assassina gados isso tudo são demonstrações claras de que é um movimento criminoso por mais que haja ali uma pessoa que não tenha esclarecimentos uma pessoa que foi levada ao erro porque há pessoas de baixa instrução obviamente nesses movimentos mas ela está sendo utilizada por criminosos o movimento ele tem um posicionamento que é criminoso o João Pedro Sted todos esses aí o Zé Rainha que é da Frente Nacional de Lutas tudo que ele vem fazendo não está previsto nem na lei muito menos na Constituição então desde o momento que ele assume essa prerrogativa de que ele pode definir o que é propriedade que é produtiva ou que não cumpre a sua função social e toma pra si esse poder de avançar e invadir nessas terras ele está cometendo o crime imagina só o artigo 6º da Constituição ele estabelece os direitos sociais e aí tem lá dentro dos direitos sociais que todo brasileiro tem direito a trabalho moradia e lazer se o lazer é um direito social previsto na Constituição me dá o direito de invadir algum local em que tenha lazer e eu não posso ingressar porque eu não tenho dinheiro ou que possa reivindicar alguma questão que possa me dar lazer na minha vida ou até mesmo moradia se tem o direito a moradia previsto na Constituição e esse é o grande problema da Constituição que tem direitos demais sem ter como ter ferramentas instrumentos para garantir esses direitos e aí eu tenho direito a moradia não então eu vou invadir uma casa ali que está abandonada só sendo que a casa ela tem dono por isso que o movimento tanto MST MTST Frente Nacional de Luta todos esses movimentos infelizmente eles utilizam uma luta justa com pessoas que muitas vezes querem utilizar querem ter um local para morar para poder fazer a sua plantação ou qualquer coisa do tipo e criminalizam e na verdade não criminalizam eles mancham essa luta e tornam um movimento criminoso inclusive confundindo com a própria luta pela reforma agrária